Salve, salve rapaziada do canal Elite São TV, beleza? Felipe Elite São na voz. Rapaziada, pra você que não nos segue lá no Instagram, vou estar deixando o link aqui na descrição, beleza? Lá a gente posta o conteúdo diário da gente de alinhamento, dos sistemas que a gente mexe, da loja, né? Tem as promoções da loja também, a gente tem uma loja física. Então rapaziada, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, ativa o sininho de notificações. Sem mais enrolação, bora pro vídeo, tamo junto é nóis. Então galera, voltando aqui, coloquei aqui um HPF de 800 Hz, né? No canal 1, que é onde tá ligado aqui, só tem um cabo ligado no canal 1. Então rapaziada, a gente vai mandar primeiro aqui a música da Sirene, né? Não vai sair a música no vídeo, porque tá mandando direto pra placa de áudio e não tem nada conectado aqui na saída do processador, certo? Só os multímetros. Então botei o HPF de 800, porque vai mandar a frequência só de 800 pra cima, beleza? Lembrando, processador, volts RMS aqui no canto. Aqui a gente vai botar pra travar o máximo, certo? Bora lá. Vou botar, vou liberar aqui a música aqui no computador, vou aumentando aqui os poucos aqui, pra gente ver aqui, ó. Certo? Vou mandar com distorção mesmo a música, ó. Topei aqui a placa de áudio. Vocês estão vendo aí os multímetros oscilando, ainda não. Travei o máximo. Aqui no osciloscópio tá chegando a 2.1, 2.2 de RMS, ó. 2.4 agora. Aqui nos multímetros 2 volts. 1.2, 2.2, aqui 1.9, 2.2, 2.4. Beleza? Vou botar pra travar o máximo aqui, ó. Travei aqui no 2109, travei no 2108, travei no Fluke. Beleza, galera? Então tá aí, ó. Claro, não tem como aqui pra onde aumentar mais, já aumentei tudo, certo? Vocês viram que o processador tá acendendo aqui o LED, é o LED Clip, não é o limiter. Deixa eu pausar aqui. Então, rapaziada, tá aí, ó. 2.46 no Fluke, 2.45 aqui no 2108, 2.51 no 2109. Então aqui o 2109 com música, foi até mais preciso do que os dois aqui, né? Uma música pra fenólica, no caso, que é a sirene, que dá pra fazer aí limiter com ela pra ajustar o limiter com ela pra fenólica, beleza? Então, rapaziada, eu vou botar aqui agora o top-guia pra gente medir, né? Vamos ver aí, tá saindo som na TV, né? No monitor. Eu vou colocar aqui pra sair na placa de áudio. Pronto, botei na placa de áudio. Já tá no máximo aqui, deixa eu soltar novamente. Eu vou zerar todos aqui do meu time. Ó, zerei. Esperar aqui. Então, galera, tá aí, ó. Vocês viram que tá com bastante distorção, porque tá no mais 15 aqui no processador, pra dar uma tensão acima de 2. Tá na mesa, tá topado, porque essa mesa, essa placa de áudio aqui só manda 1.7 volts. Beleza? Então, teve que aumentar o processador todo pra poder passar dos 2 volts. Então, tá aí, ó. Bora ver o máximo aqui no osciloscópio. 2.3, variando aí, 2.1, 2.3, de máxima, né? Que eu tô aqui, eu consegui ver aqui. Máxima é RMS. Então, vou botar pra travar aqui. Botar pra travar aqui. Botar pra travar aqui. Então, galera, tá aí, ó. É, o máximo que tá dando aqui, ó. Agora, deu uma subidinha a mais, ó. Passou aí um picozinha a mais. 1.9,3, 1.9,8 aqui no 2108. 1.8 aqui no 2109. Certo? Então, esse aqui foi mais preciso pra fenólica, né? O 2109. Porém, aqui, ele tá perdendo por Fluke e por Mastec. Na frequência de... Nas frequências aqui acima de... De mil hertz, no caso, né? Eu vou subir mais aqui esse HPF. Deixa eu botar aqui o LPF tá off, ó. Mas tem que subir ele, senão não sobe lá o HPF. Mesmo tá no off aqui, ele trava. Beleza? Subir aqui pra 5.500. Vai simular como se fosse uma Twitter. E agora eu vou subir o LPF, o HPF pra 5.500. Lembrando, o LPF lá tá off, viu? Vou subir só aqui, ó. Vocês vão ver que ele vai travar em 5.500, ó. Não passa, ó. Beleza? Não passa de 5.500. Ó. Deu uma subidinha a mais aqui no 2108, ó. Certo? Vou baixar aqui novamente aqui a placa. Vou zerar aqui todos agora. Que a gente vai simular o teste como se fosse... Como se fosse mandando tensão pra uma Twitter. Certo? Vou botar aqui a música. Vou dar uma aumentar. Beleza? Botei o máximo em todos. 1.6 já nesse. Deixa eu dar o pico da música. Por enquanto aqui, ó. 1.6 aqui. No osciloscópio tá dando... Tá variando, né? A música tá em pico baixo agora. Tá em menos de 1 volt, ó. Passou agora um pouquinho. 1.1 aqui no osciloscópio. É muito rápido o osciloscópio, né? O volume tá topado. Deixa eu topar o volume aqui no... No computador que eu não tinha topado ainda. Pronto, o volume topado agora. Deixa eu voltar a música de novo. Vamos ver se vai passar disso aqui, de 1.6. Subir um pouquinho no fluke lá. 1.7, galera. É o que tá dando aqui no osciloscópio, ó. Se vocês for... Analisar o vídeo aí em câmera lenta, dá pra ver que deu 1.7 ali. 1.6. E aqui deu 1.6,8. Então, praticamente igual que deu o nosso osciloscópio ali, certo? Bora ver se a música não vai passar disso. Enquanto não, a gente já vai vendo aqui, ó. 1.4 nesse aqui, no 2109, certo? 1.5 agora, 1.7 aqui agora, ó. Beleza? Então, aqui tá igual o osciloscópio 1.7 de máxima do que deu o osciloscópio lá. 1.5 aqui, 1.5 aqui, certo? Então, aqui é como eu falei, é igual o fluke, né? Se você ver, a precisão é praticamente a mesma. 1 amperímetro aqui, que serve como multímetro, né? De 300 reais contra 1 de 1.200 reais, certo? Esse aqui, em média, 500 reais é um pouco mais caro, mas como vocês viram, ele é mais preciso na alta frequência. Então, dá pra fazer aqui, né? Dá pra fazer a parte de alta frequência, certo? A gente vai dar só uma última simulada aqui, como se fosse uma TI. TI e AP, eu vou baixar aqui até 2.000 Hz de HPF. Baixei até 2.000, deixa eu voltar a música pra gente tirar essa última dúvida aí, ó. Subiu mais a tensão, né? Como vocês sabem, a frequência mais baixa aqui, ó. 2.4 no osciloscópio, tá dando ali de máxima. Vou voltar de novo aqui. 1.9 aqui, 1.7, 1.7, certo? Então, aqui se mantém mais preciso, pra alta frequência é mais preciso do que esses dois, beleza? Então, dá pra você fazer aqui, né? Contemplando, por exemplo, Você vai aplicar 25 volts no ATI. Você bota até 20 volts nele. Que vai ter essa margenzinha aí A mais de erro, beleza? Vocês viram que deu 2.5 ali, 2.4, Ele deu 1.9 aqui. Se a gente for converter isso vezes 10, Seria 25 volts aqui E 20 volts aqui, né? 19 volts, né? 19,19. Beleza? Ó, subiu um pouquinho mais agora. Agora o fluxo com um pouquinho mais, né? Como eu falei, tá na frequência de 2.000. Eles já são mais precisos dessa frequência aí, certo? A música é o Top Guia, né? Que é uma música que é... Que pega mais as altas frequências mesmo. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui, galera. Agora um forró. Forró Fulleride aqui. Topar aqui a placa, topei. Para ver se vai passar aqui, ó. Por enquanto nada. 1.42 Deu 2.1 volt agora. Bem rápido aqui na Tosfop. Certo? Deixa eu zerar aqui novamente. Zerar aqui novamente. Vou baixar aqui um pouquinho a placa. Vou travar o máximo, travar o máximo, Travar o máximo. Vamos aumentar aqui aos poucos. Deixa eu voltar a música. Vamos aumentando aqui aos poucos. Observe sempre o astroscópio. Topei a placa. O astroscópio 1.4. Multímetro aqui 1.4. 1.6 agora o nosso teloscópio. 1.6 aqui. 2.1 o nosso teloscópio aqui não foi. Foi muito rápido. 2.1 de novo nosso teloscópio. Então tá aí, galera. Mais uma música aí, certo? 1.6 praticamente em todos aí. Deu 2.1 o nosso teloscópio muito rápido, né? O que deu 1.6. Que deu pra gente ver. Eles conseguiram acompanhar aqui. Certo? Lembrando. O coste tá acima de 2.000 Hz. Beleza? Então tá aí o vídeo aí que muita gente pediu, certo? Muita gente me pergunta no direct, no WhatsApp. Pra quem não segue a gente no Instagram, galera. Arroba a edição. Posto bastante coisa lá. Sempre aviso quando solto algum vídeo aqui no canal. E a gente posta também o dia a dia da gente lá, né? Alinhamentos, regulagem, montagem, tudo. O Instagram é da loja, né? A loja é uma loja física que a gente tem em Chapadinha Maranhão. Onde tem vários produtos no feed. Lá você consegue ver os preços. Beleza? Então rapaziada, isso aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal. Compartilha com um amigo. Deixa qualquer dúvida que tiver nos comentários. Qualquer sugestão pra gente melhorar os testes da gente aqui. Ou qualquer outra sugestão de vídeo aí. Beleza? Tamo junto é nóis. Até a próxima. Um forte abraço. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.